Onde estamos, onde estivemos, Deus nos alcança com o seu amor. Estou tocando a tristeza, estou tocando a vergonha, Eu as deixo para trás, pelo gozo do Pai. Estou tocando a doença, estou tocando a dor, Eu as deixo para trás, pelo gozo do Pai. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor, amém. Afrogido e perseguido, porém nunca destruído, Ferido, mas não acabado. A maldição não tem poder, pois sua bênção vai além. Seu gozo, minha força é... O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Estou tocando a tristeza, estou tocando a vergonha, E eu as deixo para trás, pelo gozo do Pai. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 sim Obrigado.